O número de casas entregues à banca está a diminuir. A Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária revela, no entanto, que o número de construtores que têm de entregar os empreendimentos está a crescer. É uma tendência que já vem do segundo semestre do ano. O número de casas entregues à banca tem vindo a diminuir. Nos últimos três meses foram cerca de 1.100 imóveis, menos de metade do que aconteceu entre janeiro e março. Neste primeiro semestre, a banca recebeu cerca de 2.300 casas. Havia um aumento em relação ao ano passado de 74%. A banca, a partir daí, passou a dar condições, nomeadamente, só pagamentos de juros, aumentar prazos, diminuição de spreads. Isso é extremamente positivo porque a dação não interessa nem ao setor financeiro, nem às próprias pessoas. Medidas que têm resultado, mas a Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária faz um alerta. O número de construtores que vai à falência é cada vez maior. E a banca pode ficar com empreendimentos sem futuro. Por isso, a Associação insiste a financiar o mercado. Não é depois das empresas de encerrar que se vai resolver o problema, porque se eu tiver condições para vender os imóveis de promotores antes, em condição deles, eu consigo vendê-los, nomeadamente se tiver crédito para os financiar. E evitávamos um problema, que é a questão do desemprego. E a dificuldade de financiamento está também a estagnar o mercado de casas usadas. E se ele, garante a Associação, será difícil vender as casas da banca, mesmo com todas as facilidades. É que, para as pessoas comprarem uma casa nova, primeiro têm de vender a antiga. Quero procurar mandar um papo.